O EX50 tem muitas funções, muitos sons e ritmos. E selecionar tudo isso pode levar tempo, tempo que às vezes a gente não tem entre uma música e outra. Pensando nisso, a Roland desenvolveu um recurso muito útil que são as memórias de usuário. Apertando apenas um botão, trazemos todas as configurações do EX50 de uma vez. A gente seleciona os sons, o ritmo, o andamento, a quantidade de efeitos, a oitava e o modo de reconhecimento de acordes. Tudo isso vai ficar registrado em apenas um botão. Pressionamos o botão Registration e simultaneamente um dos botões de memória. Nesse caso eu vou salvar aqui no botão 1. Todo ajuste do EX50 agora está salvo neste botão. São 4 botões para acessar as configurações e ajustes que quisermos e temos acesso a todos eles apertando um único botão. No total são 32 memórias divididas em 8 bancos e em cada um desses bancos a gente tem essas 4 posições que eu comentei. O botão Bank faz a seleção desses bancos. E para deixar tudo ainda mais fácil, podemos passar pelas memórias sem ter que tirar a mão do teclado. Podemos usar o pedal para isso. Pressione Menu, use esses botões e vá até a opção Keyboard. E agora com o Dial selecione o parâmetro Pedal. Pressione Enter para ir para a linha de baixo e novamente com o Dial escolha a opção Memory. Pronto, agora o seu pedal passará a trocar as memórias deixando suas mãos livres para tocar. Pressione Menu... Pressione Menu Pressione d'água Legenda Adriana Zanotto